Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo Caiu, é jogo pra arrepiar, né? É, jogaços Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Aí é que é o perigo, ó Aí é que é o perigo, ó Bateu pro gol Teve grande chance de fazer o gol Dessa vez ele não conseguiu Comete a falta Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Falta nele Vai tomar amarelo É Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Teve dificuldade Perdeu a bola Aí tem que tomar cuidado Tenta a jogada Deu um passe de presente Chega bem de ladrão ali Abriu pra receber Aí tomou um, chega pra lá, tomou a falta Teve dificuldade Perdeu a bola Posição legal Na observação do Bandeirinha E faz o corte Aí tem que tomar cuidado Foi pro drible Conseguiu dominar Foi falta Tinha que apresentar o cartão Arris Explode na trave Botou na frente Botou bem na frente Comete a falta Pediu né Cartão bom Teve sorte se não teve lesão de ligamento Mas do jeito que foi Ele pode ter lesionado o ligamento interno Porque o pé virou pra dentro Bateu pra frente A bola tá em jogo Deu uma cochilada Perdeu a bola O árbitro Apita O final do primeiro tempo Zero a zero A impressão minha Começou meio travado o jogo Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço Pra sair no ataque ali Pra criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times Estão achando dificuldade De achar um espaço E a bola Tá em jogo Pra você Ligado na Globo Bateu pra frente A bola tá em jogo Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque O corte foi feito Segurou Perdeu a bola Ele marca a falta Ele marca a falta Arriscou pro gol Gol Tirou o calor do jogo E foi na temperatura ideal Chegando Evoluindo Tocando Mandar pro fundo do gol Chegou perigosamente Por muito Pouco Não faz o gol Se mandam Agora pelo lado esquerdo Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Tenta a jogada Botou na frente Botou bem na frente Pode até arriscar um chute Que passe Meteu boa bola Outra bola Lançada A abertura Não foi boa Nada boa Busca no meio Faz o lançamento longo E aí na base Do lançamento Abriu pra receber Foi na bola O toque Bateu pro gol Agora o Abitua Pinta Fim De jogo